Olá, alunos! Bem-vindos a The Love School, a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. E onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Na aula de hoje, entre outras coisas, vocês aprenderão como domesticar o seu parceiro, sem tirar e nem perder sangue, ok? Como você já deve ter notado, não adianta você brigar, fazer cena, drama, para o seu parceiro mudar de comportamento. Então, nós vamos lhe ensinar a alternativa hoje, né, Cristiane? É, porque esses métodos não funcionam. Há um jeito melhor. Se você quer que sua esposa faça as coisas em casa, cozinhe melhor, ou seja uma melhor mãe, ou você que é esposo, quer que a sua esposa... Seu marido, não deixa a toalha enrolada. É porque normalmente o marido não tem muita reclamação na mulher, né, Renato? Normalmente é a gente que quer domesticar, né? Pois é, o marido deixa a toalha enrolada, as meias jogadas pelas casas. Se esse é o caso, então você vai se preparando aí, porque hoje você vai aprender o que realmente funciona. De repente, você conhece alguém que está passando por esse problema aí. Um casal que está sempre brigando, uma esposa reclamando do marido, o marido reclamando que a mulher não cuida bem da casa. Então, passe agora o link da iudtv.com para essa pessoa, para ela sintonizar e aprender conosco hoje a alternativa. Como que você vai poder fazer diferente para mudar o comportamento. De repente, até o seu marido ou esposa, você consegue fazer com que ele ou ela sente aí do seu lado para aprender com você. Bom, de qualquer forma, lápis e caneta na mão, porque você não vai querer esquecer as dicas que nós vamos dar para você aqui hoje, né, Cristiane? Olha, você deve deixar o seu comentário, sabe? Tem coisas assim que o seu parceiro faz que você fica muito irritado? Deixa lá, no Facebook, no Twitter, no iudtv.com, né? Ou no e-mail, qual é o e-mail mesmo do programa? Escoladoamor, arroba, rc.com. Manda para a gente, que a gente quer ler. Facebook.com, barra, Escoladoamor. Pelo Twitter, lembre de incluir, arroba, The Love School TV na sua mensagem. Muito bem, desliguem os celulares, alunos, porque a Escola do Amor já está no ar. Acompanhe agora essa reportagem. As mulheres sempre reclamam que os homens são difíceis de lidar. Quando se casam, então, parecem que trazem todas aquelas manias indesejadas. Eu não gosto a desorganização dele. E é muito bagunceiro, deixa tudo espalhado. O que você faz para mudar isso? A gente conversa bastante sobre isso, às vezes leva bronca. Feito uma criança, mas a gente vai tentando, assim, resolver esse problema. Ele é um pouco bagunceiro. Eu sempre tenho que falar para ele e fazer as coisas às vezes. Mas melhorou um pouquinho. Mudar o comportamento de um parceiro é uma tarefa difícil que requer tempo. Mas se pararmos para pensar, nós mulheres queríamos mesmo é que os homens obedecessem a todas as nossas ordens. Olha só o Romeu. Olha para mim. A pata, Romeu. Muito bem. A outra. Muito bem, Romeu. Parabéns. É, mas esse domínio pode estar mais próximo do que você imagina. Um estudo feito pela americana M. Santeland revelou que os homens podem ser domesticados como os animais. A pesquisadora passou um ano estudando o adestramento dos bichos. E descobriu que os educadores, para conseguirem tudo o que querem, sempre agradam e dão prêmios para os bichinhos. Uma das principais táticas é também ignorar o comportamento que eles não querem que se repitam. A pesquisadora resolveu então fazer a mesma coisa com o marido e garante que deu certo. Em certo ponto, a gente consegue negociar bastante, mas não precisa tratar assim como um animal. Dá a impressão que você está colocando a pessoa da mesma forma que um animal. Eu acho que a conversa, o falar, explicar, a bronquinha, assim, dá certo. Mas não essa coisa de comparar com o animal, que eu acho que é meio complicado. Em vez de você valorizar os defeitos, começa a enxergar o lado bom, né? É a coisa do copo. Em vez de você enxergar o copo meio vazio, enxerga que o copo está quase cheio quando ele está pela metade. Então, eu acho que isso que você tem que realmente é uma atitude certa, não com o marido, acho que com todo mundo. Esse é Ademar. Ele treina animais há mais de 30 anos. Muito bonito! O adestramento, baseado no modelo reforço positivo, ele só tende a fazer com que o cachorro cumpra as tarefas com mais prazer. Um animal trabalhado dessa forma, ele vai executar as tarefas sempre felizes. A gente pode aplicar isso nos seres humanos? Sim, como não, se o seu marido chegar em casa e você der parabéns, porque ele naquele dia não foi ao Happy Hour, ele nem tomou uísque a mais e quis ficar com você, conversando, saber como foi o seu dia, certamente isso seria fantástico, muito mais fácil. Portanto, se você não está satisfeita com o comportamento do seu marido, é hora de adestrá-lo. E levanta e depois abaixa desse jeito. Viu só? Não é mágico? Se seu parceiro é daqueles que deixam a roupa jogada no chão, é hora de... Conversar, elogiar, pedir, ali é um reduto dos dois, né? Não é só... não tem a mãe pra poder ficar arrumando. Primeiro conversa, depois briga. Depois ela vai tentar ela mesma arrumar. Ou ela relaxa, ou vai ser uma eterna briga. Se por acaso ele fica atrás de você, perguntando onde estão as coisas dele, hein? É óbvio que pegar uma chave, pegar um paletó, colocar... tem mulheres que colocam a roupa na cama, né? Pro homem, escolhe. Isso é um carinho também. Isso tudo depende da mulher, de como eles estabeleceram essa relação. Porque tem mulheres que vão se incomodar, tem mulheres que não vão se incomodar. Agora, aquelas que se incomodam, tem que chegar pra e falar, olha, eu me incomodo com isso. Eu não quero fazer isso. Mas o segredo mesmo é... Todos nós gostamos de sermos bem tratados, de sermos elogiados. Queremos aqui dizer que não é só o marido que tem que ser domesticado, os homens, no caso. As mulheres, às vezes, também precisam ser domesticadas, né? É verdade. Assim, tem muitas esposas que... Tem muitas esposas que têm um problema... Tem problema aí com o microfone? Ah, acho que a hora já está resolvido. Então, tem muitas esposas hoje que não sabem cuidar de uma casa. Estão acostumadas a viver, né? Viver fora, comer fora. E aí, casa, e o marido, que amou e cozinhava tudo pra ele, espera que ela saiba cuidar de uma casa. Só que ela nunca cuidou de uma casa. Tem maridos que têm um choque depois da lua de mel. Quando ele chega em casa, ele está esperando aquela refeição, aquela comida direitinho e tal. Ele chega lá, a mulher fica olhando pra cara dele, onde que a gente vai comer? Ela pergunta pra ele aonde que a gente vai comer. Então, fica aquele problema. Às vezes, a pessoa tem dificuldade, até no tom de voz. Um fala muito mais alto que o outro, a outra fica insistindo, fala baixo, fala baixo. Ou como a gente já viu aqui no laboratório várias vezes. Ah, você põe o som muito alto. Que coisa é essa? Nossa, os vizinhos ficam ouvindo e tal. Então, a pessoa fica incomodada com o jeito da outra pessoa. Quando a gente está falando em domesticar, nós estamos falando principalmente neste choque de jeitos. Que cada um traz pra dentro do relacionamento. Dentro de casa. Domesticar. Quer dizer, o comportamento dentro de casa. Porque é ali que vocês vão estar juntos. Estarão juntos ali. Vocês estarão... Um relacionamento está desenvolvendo ali dentro de casa. Não é lá fora. Então, é ali que tem esses... Esses choques. Esses choques, né? Sai faísca e tudo. Eletricidade, né? Então, você que está vivendo assim, num relacionamento, você tem problemas. Porque você fica muito irritado. Irritada com o jeito da outra pessoa. E sabe? Passa a acontecer o seguinte. Você começa a ter visão de túnel. Sabe o que é visão de túnel? Quando você está dentro de um túnel, você só fica olhando lá no fim do túnel a saída, aquela luz que está lá no final. Então, é exatamente isso que a Cristiane está fazendo aqui agora. Você só fica olhando o defeito da pessoa. Ao invés de você olhar o todo, o geral, você começa a só olhar o seguinte. Quer ver? Ele vai chegar em casa. Ele vai jogar a meia lá na sala. Quer ver? Aí você fica só esperando aquele momento. Aí, quando ele joga a meia na sala, você... Ah! De novo. Olha só. Então, você fica só com aquela visão no defeito da pessoa. E isso começa a estressar o relacionamento de forma que os dois ficam irritados um com o outro. Porque aí, se você só vê essa parte negativa, então é claro que não vai ter aquela comunhão, que vocês poderiam ter aquela hora ali à noite, né? O dia todo longe um do outro. Chega em casa, era para estar juntinho? Não. Por causa de uma cueca fora do lugar, uma meia lá, não estão mais juntinhos. Então, esse jeito que cada um traz para dentro do casamento tem que se dizer o seguinte. Não é porque a pessoa tem um jeito A, um jeito B, que ela é uma pessoa má. O que quer dizer é o seguinte, que ela aprendeu algo diferente de você. Vocês dois são diferentes. Como eu e a Cristiane somos diferentes, muito diferentes. Então, nós tivemos, por exemplo, no laboratório ontem, a esposa, lembra? Ficava reclamando que o marido, ele chegava em casa, jogava o sapato, tirava o sapato na sala, deixava lá jogado, botava os pés na mesa e só depois, no final da noite, que ele ia lá pegar o sapato. Ela já queria o sapato no lugar, na hora. O jeito dela é o seguinte, tirou o pé do sapato, bota lá no lugar onde o sapato tem que ficar. Mas ele, o jeito dele é o seguinte, não, eu quero agora descansar os meus pés. Eu não estou me preocupando se o sapato está no chão, fora do lugar. Eu estou me preocupando o seguinte, os meus pés estão aliviados agora. Depois eu vou me preocupar com colocar o sapato lá. Quem que é melhor? Qual o jeito que é melhor? Colocar o sapato na hora ou colocar o sapato depois? Não há resposta de quem é melhor. São diferentes. E ele não pode querer que ela mude a maneira dela, nem ela pode querer que ele mude. Porque assim, ele está focando no resultado. E ela está focando nos detalhes. Exatamente. Ele está focando no seguinte, eu quero descansar os meus pés. Ela está focando no seguinte, mas não é assim que você tem que descansar os seus pés. Tudo bem, descansa os pés, mas primeiro coloca o sapato lá no lugar. Ela está preocupada com o processo das coisas e ele está preocupado com o resultado das coisas. Normalmente os homens são assim, preocupados com o resultado, as mulheres preocupadas com o processo. Os detalhes, os detalhes que às vezes são, é tudo, né? Para a mulher, né? Às vezes assim, por causa de um detalhezinho, por exemplo, eu lembro muitas vezes que eu, eu ficava segurando um monte de bolsas assim, eu morei num apartamento que tinha que subir de escada. Eu chegava lá na portaria, tinha um monte de homem lá. E eu assim, cheia de bolsa, pensando assim, poxa, não custa nada, né? Eles perguntarem se eu quero ajuda aqui, ninguém perguntava nada. Mas naquela época, se fosse hoje, eu teria falado, olha, por favor, tem como você me ajudar a carregar essas bolsas aqui lá em cima? Não ia ter problema. Mas o detalhe que ela quer, que a gente normalmente quer, é que ele repare aquilo. Que ele leia a mente, né? E o homem não tem esse poder de ler a mente. Não sei se é defeito de fabricação. Esse é o poder da mulher, eu acho que esse é o poder da mulher, a gente lê a mente, às vezes erramos, mas... Mas aí é que está, veja bem, vocês, no casamento, a gente tem que aprender a emprestar as habilidades um dos outros, um do outro, né? A emprestar, por exemplo, o homem mais focado no resultado, isso é bom. Então, ele pode ajudar a mulher, quando ela está toda enrolada no processo das coisas, ela está enrolada com os processos e não chega a lugar nenhum, o homem chega nela e ajuda. Vem cá, qual o resultado que a gente quer? E o homem também, às vezes ele está tão preocupado com o resultado que ele não se preocupa quem ele vai atropelar no meio do caminho. E a mulher, então, pode chegar no homem e falar assim, peraí, não é bem assim, vamos com calma, vamos com jeitinho, vamos fazer assim, assim, assim. Então, os dois podem emprestar um ao outro essa habilidade que completa. Então, é errado você condenar o jeito um do outro, mas ver quais as vantagens que você pode tirar do jeito um do outro. Então, essa é a primeira fase que você tem que entender, os jeitos, o choque dos jeitos, por isso que isso acontece. Agora, como que você vai aprender a domesticar? Como que você pode domesticar? Fazer com jeitinho aquela pessoa a começar a entrar nos eixos, aprender o melhor e tudo mais. A gente vai falar no decorrer do programa. Nós vamos agora às ruas perguntar às pessoas o que mais irrita, o parceiro faz o que mais irrita nelas. Vamos ver. O que seu marido faz que você não gosta? Quando ele deixa a cueca no banheiro. Você briga com ele? Agora eu já desisti, porque não valeu a pena. Eu brigo, ah, é tanta coisa que ele faz que eu não gosto. É, toalha, as coisas tudo nas mãos, me pedindo as coisas. Me dá um copo de água, me dá aquilo, me dá esse tipo de coisa. E o que você faz para reverter isso daí? Nada? Só reclamo. Ele gostava de jogar bilhar e baralho. Ele tinha tempo para o baralho, para o snook, mas não tinha tempo para mim. Esse que me irritou. Foram 24 anos juntos e acabou. Eu me irrito quando ele deixa a comida no prato, o restante de comida, ele não come tudo. O que que te irritava no seu ex-marido? O comodismo. Muito acomodado. E dentro de casa? Ah, não, até que dentro de casa ele era um parceiro, mas o que me incomodava é que tudo para ele estava bom, tudo estava tranquilo e eu já sou muito agitada e tudo eu gosto de fazer, tudo eu quero renovar e ele não compartilhava disso. Ele sendo mais novo que você, é a possibilidade de ter mais coisas que irritam nele, que te incomodam, é maior? É. É porque a mentalidade do homem é sempre um pouquinho mais juvenil, vamos dizer assim. E a mulher é sempre mais adulta, né? Então, como domesticar o seu marido ou sua esposa sem tirar e nem perder sangue? É o que nós vamos aprender aqui hoje. Então, primeiramente, vamos entender a origem dessa palavra domesticar, uma aulinha de etimologia para os alunos hoje. A palavra domesticar, ela vem da origem do latim, latim é uma palavra latina que significa domus, a palavra latim é domus, que quer dizer casa, domesticar, domus, quer dizer casa, ou quer dizer viver em casa, viver com uma outra pessoa, você começa a aprender a conviver na mesma casa. Isso significa domesticar, ou seja, como você faz com o animal, você traz o animal para dentro da casa, o animal não é domesticado. Então, ele vai fazer cocô em tudo quanto é lugar, ele vai subir, vai morder o pé da cadeira, vai começar a fazer as coisas erradas. Você tem que domesticar aquele animal, significando que você tem que ensiná-lo a conviver naquele ambiente. Então, você domesticar o seu parceiro significa o seguinte, você tem que aprender a viver na mesma casa. Como que você vai aprender a viver dentro de casa com aquela pessoa? No período do namoro, tudo é maravilhoso, tudo é mil maravilhas, por quê? Vocês não moram juntos. Aí é que está a diferença. É ou não é verdade? Ele só se encontra nos melhores momentos. No restaurante, está vestido bonito, está de roupa bonita, está perfumada, é ou não é? Está com o carro, vai levar no cinema. Então, aqueles melhores momentos, então não tem oportunidade para ver os problemas da convivência. Aí é difícil, né? Porque a pessoa pensa que aquela pessoa tem que ser a mesma depois de casada. Só que é a mesma pessoa, só que dentro de casa é outra, né? Ela começa a ver outros lados, outras coisas que ela não via antes. Então, aí é que está o problema. Então, quando você entra na casa, você vai viver com aquela pessoa, o que acontece? Você começa a ver os problemas. Então, aí você vai ver os pontos que você tem que considerar. Quando você vive com alguém, você começa a ter que observar certas coisas. Então, Cristiane, você vai ver agora a lista de coisas que você tem que aprender agora. Pode passar. Pode colocar aí. Então, lá. Primeira coisa. Gentileza. Você tem que ser gentil quando você vive com alguém. Você tem que saber ser uma pessoa polida, gentil, fazer favor. Gentileza quer dizer você faz favor para outra pessoa. Você é educado com a outra pessoa. O que mais? Você tem que ter higiene quando você vive com alguém. Aliás, até sozinho. Mas, principalmente, quando você divide o lar com alguém, você tem que considerar o seguinte. Você, ser humano, como qualquer animal, faz as suas sujeiras, faz as suas bagunças. Você tem que lavar a louça, você tem que tirar a roupa para lavar, você tem que tirar o lixo da casa. Então, a outra pessoa que começa a ficar irritada com as sujeiras que você deixa ao redor da casa, se você não considera isso, você está mostrando o quê? Você está mostrando falta de consideração, que é o próximo ponto. A consideração. Você tem que considerar. Às vezes, você gosta da música lá no último volume. Você gosta da música alta. Mas, e se você vive com alguém que não gosta com a música alta? E aí? Então, entra a consideração. Eu tenho que considerar que a minha esposa não gosta de música alta. Então, eu vou fazer o quê? Quando ela está em casa, eu não ponho a música alta. Ou ponho mais baixo no nível que ela gosta. É consideração, porque eu estou convivendo com alguém. Estou convivendo com a pessoa. Então, você tem que ter esse tipo de consideração. O que mais? Você tem que ser uma pessoa agradável. Ter agradabilidade. Ou seja, já que você está morando com aquela pessoa, e se é realmente até que a morte o separe, meu Deus, quanto tempo, quantos anos vão passar até que a morte separe vocês? Vocês vão ficar juntos por muito tempo. Esperamos. Então, até que a morte o separe, você vai fazer dessa convivência o quê? Uma coisa desagradável ou agradável? Então, você sabe a resposta. Seja agradável. Seja uma pessoa que sabe conviver com aquela que está ali. Então, por exemplo, Cristina, a pessoa agradável é a pessoa que ela respeita o espaço da outra. Ela não fica impondo as coisas sobre a outra, exigindo, fazendo cobranças. Às vezes, Renata, a pessoa, ela não está pedindo a outra fazer alguma coisa. Ela está reclamando. E a pessoa que está reclamando é desagradável. Em qualquer situação. Ela pensa que está pedindo, mas ela está reclamando. Ou então, por exemplo, ela não se faz agradável quando ela não está investindo na outra pessoa, dando atenção à outra pessoa. Você não gosta, ninguém gosta de morar com um estranho. Estranho a gente vê na rua. Mas dentro de casa, ter um estranho, quer dizer, a pessoa não comunica, não fala. Isso é ser desagradável. Então, você não está tendo modos de uma pessoa agradável. Paz, quer dizer, não ficar na briga, enchendo a paciência toda hora. Você ter respeito e fazer o sacrifício necessário, quer dizer, fazer as concessões, ceder pela outra pessoa, para que então essa nação que se chama família, essa nação, vocês são uma nação que se chama família, essa sociedade, então venha a ter algo agradável, que você vai poder dizer, poxa, estamos vivendo bem. Então, você vê, quando você começa a quebrar esses princípios aqui, não tem gentileza, não se preocupa com a higiene, se atrapalha a outra pessoa, incomoda a outra pessoa, não tem consideração, não é agradável, você não mantém a paz, não respeita, não faz sacrifício pela outra pessoa, o que acontece? Você começa a ter vários problemas na relação. Então, o que a gente quer que você aprenda hoje é o seguinte, para você conviver com alguém, você tem que aprender a se domesticar. Você tem que se domesticar. Agora, tem pessoas que não estão assistindo isso. Então, como ajudar o parceiro que não está ouvindo isso, não está aprendendo essa aula, mas você é a única pessoa que pode treiná-lo ou treiná-la? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos encontrar aqui o Alain e a Liliane. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estão vocês? Muito bem. Você, Liliane, teve que domesticar o Alain, não é? É verdade. Vocês tiveram que domesticar um ao outro, mais ou menos, não é? É verdade. Mas como é que foi? Porque vocês vieram de famílias bem diferentes, você nasceu numa família mais privilegiada, cresceu a família com mais condições, e você veio da comunidade... Isso, no Rio de Janeiro. Aqui chamam de periferia, mas... E a gente foi criado desde pequeno, numa situação terrível, não tínhamos dinheiro, não tinha nada. E a minha família era uma família que brigava um com o outro, o pai e a mãe separados, não se davam bem. A minha mãe dizia até, eu lembro, que eu não vou ficar com o seu pai porque vocês são pequenos, mas o dia que vocês cresceram, eu vou embora. Então a gente veio de um lar terrível, um lar, mas não tinha uma estrutura familiar. Quer dizer, você não teve exemplo, você veio da selva, digamos assim. Um exemplo de selva. Exatamente. Numa família. Assim é... Você veio selvagem, você casou, Liliane, com um selvagem. Com um bárbaro. Não é isso? E você já foi o contrário, já veio de uma família mais polida. É verdade. Meus pais são bem casados, assim, era só eu e minha irmã, eu era mais nova, então, assim, tudo em casa, era tudo bem, assim, todos aqueles cuidados, meus pais criavam a gente, assim, tudo bem mesmo. Aí eu conheci ele, né, um amigo apresentou a gente, aí ele nem queria namorar comigo, porque ele achava, ela não vai querer ficar, né, porque ele achava que eu não ia querer, só que eu queria, é ele que não queria. É, porque a minha mãe dizia assim, você é pobre, você tem que casar com a menina pobre também. Falava-se desse jeito, não arruma uma menina rica, uma menina diferente de você. Não vai fazer fechame a família. Então, quando esse amigo me apresentou a ela, eu falei, não, não quero não. Eu já a via, então, falava, não, pelo amor de Deus, eu não quero essa menina não. Ele, não, rapaz, conversa com ela, sai com ela. E aí eu cedi, né, fui sair com ela numa quinta-feira, né, e nós conversamos e naquela conversa eu vi nela algo diferente. Eu tinha tido seis relacionamentos que não deram certo, mas nela eu vi algo que eu não vi nas outras e foi onde eu me interessei por ela. O que você viu? Eu vi nela o mesmo propósito que eu tinha, os mesmos objetivos. Então, a gente começou a conversar, começamos a namorar e havia dentro de mim um medo. Qual medo? O medo de que alguém falasse para mim assim, olha, você atacou ela pelo dinheiro dela, pelo dinheiro dos pais dela. Um complexo, né? Exatamente. Então, com isso, por uma certa imaturidade, eu, às vezes, a maltratava, às vezes, era meio rigoroso, né? Às vezes. Às vezes. Só uma perguntinha, o que você viu nele, Biliano? Então, eu gostei dele, assim que eu vi. Assim, eu achei ele diferente, achei ele mais, assim, mais maduro. Ele era, mesmo ele sendo novo, eu achava ele mais maduro, mais responsável no trabalho do que os outros. Então, aquilo me chamou a atenção de primeira. E, assim, as pessoas falavam dessa diferença, mas para mim, eu não conseguia ver. Para mim, não tinha nada de diferente até então. Depois que a gente casou aqui, a gente foi morar na mesma casa e que começou a acontecer essas diferenças que eu comecei a ver. Quer dizer, fora de casa, a gente só vê, né? É. A pessoa fora da casa, né? É verdade. Seria legal se a gente pudesse, né? Criar, assim, um método de namoro onde você ia ter acesso à vida da pessoa dentro de casa, né? É verdade. Para você saber exatamente o que você está trazendo para dentro da casa. Mas, de qualquer maneira, você, então, viu o lado positivo de uma pessoa madura, mais segura, séria, aquilo te atraiu? É, aquilo me atraiu. Muito bem. Aí vocês se casaram. O que começou a acontecer? Qual foi o choque? Então, aí ele falava muito alto, assim, gritava, chegava em casa, assim, às vezes de tarde, batia a porta, assim, mas, assim, entrava, tá, eu já acordava com a porta. Que humilde! Não pode bater, fechar a porta, tem maçanita, né? Encostar, né? Porque ele batia a porta, batia a porta, né? Quando eu entrava. E, assim, o meu pai é uma pessoa muito mansa, tranquila, sempre me tratou, assim, conversando, tudo, e quando acontecia uma coisa que eu não gostava, eu já gritava. Aí eu falava, você está gritando por quê? Eu estou ouvindo, estou aqui do seu lado, não precisa gritar, eu estou ouvindo. Aí começou a acontecer, né? Que no namoro, não gritava, não acontecia essas coisas. Aí começou a ter essas diferenças, também o fato da desorganização, que ele não sabia guardar nada. Aí eu ia falar, ele falava assim, não, mas é o que, você não entende, eu deixei ali que eu vou pegar depois. Boa, desculpa. Não, está guardado. Daqui a pouco eu vou pegar. Eu deixei a meia, eu vou pegar depois. É, eu vou pegar depois. Já está mais fácil. Fica mais fácil, né? Quer dizer, começou a ver essas diferenças. É que o Boquinhos vão contar, então. O que aconteceu? Eu acho interessante a parte que você falou que ele te mandou voltar. Você saiu de casa, ele mandou você voltar para fazer uma coisa. Daqui a pouquinho, eles vão contar essa parte aí. Então, vamos agora ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a continuar com essa história e ensinar para você as dicas. Então, vocês vão aprender agora como fazer para tornar as brigas em algo positivo para você. as pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Isso, aquilo, trabalhar fora, chega tarde. Eu sou o campeão de audiência em brigas. Ciúmes. Isso era um problema. Você tranca o carro depois de estacioná-lo, reforça a segurança da sua casa e empresa, paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Tudo isso vai desgastando a relação e ameaça até os casais mais unidos. O curso Casamento Blindado, apresentado por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Começa 17 de fevereiro em São Paulo e para todo o Brasil e o mundo pela internet. Cadastre-se pelo site www.casamentoblindado.com Curso Casamento Blindado. O Seu Casamento A Prova de Divórcio Então vocês vão aprender agora como fazer para tornar as brigas em algo positivo para vocês. As pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Isso, aquilo, trabalhar fora, chega tarde. Eu sou o campeão de audiência em brigas. Ciúmes. Isso era um problema. A Prova de Divórcio Voltamos. É isso aí. Bom, Liliane, você viu, então, o Alain era... Ele não era domesticado, né? Segundo você, segundo a sua maneira. Muito bem. Então, era meia jogada, porta batia, falava alto. Então, você... E ainda tinha o contraste do seu pai, né? Normalmente, a mulher procura o pai no marido como o marido procura a mãe na mulher. Então, o que começou a acontecer com esse choque aí de culturas? Aí eu comecei, eu começava a falar com ele, não, não faz assim. Aí, mas ele sempre voltava para mim. Aí ele começou a falar, aí eu também tinha que ser perfeccionista. Se eu deixasse alguma coisa, ele voltava. Aí teve uma situação que eu saí de casa atrasada, fui correndo, aí ele me ligou, falou assim, volta para casa agora. Aí eu, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí voltei. Quando eu cheguei, ele falou assim, pega a roupa que você deixou aí jogada. Espera aí, deixa eu entender aqui. Porque você começava a cobrá-lo, ele então começou, ele virou a moeda e começava a cobrar você também. Isso. Já que é assim, você vai cobrar de mim, então eu vou cobrar de você também. Isso. E um dia você saiu de casa, deixou uma coisa fora do lugar, ele te chamou para você voltar e colocar no lugar. É. Só para... Puxa, Lili, volta aqui, Lili. Ela voltou. O que que houve? Olha lá a roupa lá, jogada lá. Porque eu queria mostrar para ela que assim como eu errava, ela também tinha os erros dela. Então eu fiz isso mais para catucar, para mostrar a ela que a gente não era perfeito. E havia muitas brigas, porque ela, no momento da briga, às vezes ela falava assim, poxa, eu sempre sonhei com um marido igual o meu pai, manso, calmo, tranquilo, falava baixo. E eu não era, eu vim, como eu falei no começo, eu vim de uma família estruturada, quer dizer, cresci assim, muito novo, comecei a trabalhar, comecei... Quer dizer, a vida me amadureceu cedo. Então a gente veio com essas diferenças, mas ela domesticou direitinho. Eu comparava com o pai. Foi. Aí você gostava, Beto. Aí mexia. Aí eu ficava virado. Pois é, a dica é nunca comparar a pessoa com outra, seu companheiro com outra pessoa. Mas algo que você começou a sentir, Liliane, foi um pouquinho do seu próprio remédio, ou seja, você cobrava, ele então começou a te cobrar para você sentir como aquilo não era legal. Você começou a perceber isso? Aí eu comecei, eu parava de falar, porque se eu deixasse, se eu comesse alguma coisa, deixasse ali e vou fazer outra coisa, daqui a pouco eu vou lavar o prato. Aí ele já falou, sei lá o prato, vai lavar o prato. Aí aquilo começou a me incomodar, aí eu vi o quanto era chato a pessoa ficar falando toda hora, cobrando. Aí eu fui deixando. E assim, aí um foi ajudando o outro, né? Aí ele foi parando de deixar e eu fui parando de falar, aí... É porque eu vi também que aquilo ali estava prejudicando nós dois. estava atrapalhando, eu me sentia mal e quando eu cobrava ela também, mostrando os erros dela também, ela ficava triste, chateada. Então eu tive que ceder, eu tive que começar a abrir mão de certas coisas para fazer ela feliz. Mas você também começou a mudar a sua maneira de ser? Sim, sim. Pegar mais as roupas, colocar no lugar? Sim. Por que você começou a fazer isso? Porque ali ela me entendeu, me mostrou uma coisa, que eu estava errado também. Eu vi que no meu trabalho as pessoas não eram como eu era. Eram diferentes, eram organizadas, enfim. Então eu comecei a mudar, eu comecei a me moldar ao mundo dela. Porque se eu não me moldasse ao mundo dela, nosso casamento não ficaria de pé. Mas não apenas pelo moldar-se também a ela, porque moldar por moldar ela podia ter moldado ao seu e virado bagunceira. Sim, também. Mas, porque na verdade você teve que admitir que o jeito dela era melhor neste caso. Então às vezes precisa de humildade da pessoa para entender, bom, eu sou desse jeito, eu sempre fui assim, mas o meu marido, a minha esposa me está ensinando uma outra coisa. Então realmente aquilo é melhor do que eu sei, do que eu tenho feito. Então vamos deixar com que o outro ensine, aproveitar, como eu falei, emprestar as habilidades um do outro. E falando em lavar louça, nós temos uma mãe aí que já tentou formar o filho desde criança. Olha só. Olha para a mamãe, Felipe, dá um sorriso. Vai, Felipe. você está gostando de lavar louça? Hã? Você está gostando de lavar louça? Pô! É legal? É legal. Você vai ajudar a mamãe quando você crescer, Felipe? Vou! Mas deixa você molhinha de tratão. Pode? Você vai ajudar a mamãe, Felipe? Sim. Mostra para o papai que você está lavando a xícara. Mostra a bucha e a xícara. Mostra a xícara para o papai. Fala, eu estou lavando a xícara. Estou lavando a xícara. Agora eu vou lavar para a xícara. Ai, meu Deus do céu. Daí está bom no meu pé. Essa mãe aí já está desde criança treinando o filho, né? De repente, essa é a solução para mudar, para domesticar os homens. Você tem comentários aí? Pessoas? Ah, tem a Camila dizendo assim, esse programa está sendo maravilhoso como sempre, né? Mas hoje caiu como uma luva. Eu sou uma chatinha. chatinha com o meu marido também. Esse é o problema desse assunto, né? Porque se você não aprende a lidar com o seu parceiro, então você acaba sendo chatinha. Quer dizer, ele está errado, mas você também fica mal, né? Você fica mal porque você fica ali cobrando, aí acaba sendo taxada como chatinha. A Eduarda diz assim, estou lutando para ser mais organizada, pois vão me casar e o meu noivo é muito organizado. Esse aqui já é o contrário, o homem que é organizado. Problemas à frente. raridades. Se ela não... Raridades, não? Problemas à frente se ela não aprender. Mas nós vamos dar as dicas aqui, você vai aprender. Tenho certeza que você vai evitar muitos dos problemas. Ó, a Jamile diz assim, às vezes as diferenças gritam entre os parceiros, daí a necessidade de se adaptar um ao outro. Então, vamos às dicas já. Nós temos cinco dicas para você. Olha só, para você aprender a domesticar a sua parceira ou o seu parceiro. Primeira dica é sobre o que não fazer. O que não fazer. O que não funciona. Que é impor. Você não pode impor o seu jeito à outra pessoa. Todas as vezes, devido à teimosia, devido ao ego, devido ao orgulho, que são coisas comuns ao ser humano, toda vez que você tenta impor, forçar um jeito à outra pessoa, você acaba tendo o resultado, o efeito contrário. Quer dizer, você acaba fortalecendo o jeito daquela pessoa, porque ela vai, de propósito, de birra, fazer, não, agora que eu não vou tirar, agora que eu não vou fazer isso. Então, não adianta você impor. Então, desista das cobranças, de uma vez por todas, desista da imposição. Segunda coisa é o seguinte, a pessoa tem que aprender a pedir com gentileza, como ela faz com os estranhos. A mulher tem muito esse erro, eu digo porque eu sou mulher e eu conheço as mulheres. Ela não pede, porque ela acha que o homem pensa como a mulher, e o homem não pensa como a mulher. A mulher, realmente, ela vê coisas assim, se eu estou carregando muita coisa e eu tenho uma mulher ali perto de mim, ela vai perguntar, posso te ajudar? Deixa eu carregar alguma coisa para você. porque a mulher, ela tem esse sétimo senso aí, eu não sei. Mas, o homem não, o homem às vezes, não porque ele é, ele é antipático. O mau caráter. Não é isso, é. Mas é porque ele não está reparando. É como você falou no início, ele está pensando no resultado, ele está pensando assim, numa coisa lá longe. E você está olhando os detalhes. O processo. O processo. Então, ela acha que não precisa pedir. Exatamente. Se tiver que pedir, então não adianta mais. Se eu tenho que pedir, então não adianta. Não foi de coração. Eu, se fosse eu, não faria isso. Ela sempre usa esses termos assim, só que isso não é justo, porque o homem não pensa assim. Então, muitas vezes, amiga, eu tenho que perguntar, pedir ao Renato, Renato, olha só, dá para você pegar aquilo ali no banheiro para mim? Tá bom, ele vai lá e pega. Então, como qualquer relacionamento civilizado com qualquer pessoa, no trabalho, na escola, com quem você conviver, você vai aprender a pedir o que você quer da outra pessoa. Então, você tem que pedir com gentileza, não é pedir com sarcasmo, não é pedir com ironia. Ó, dá para pegar isso daí, por favor? Não é assim? Pelo menos. Pelo menos dá para você fazer isso. Não é adicionar veneninho na sua conversa. Né? Não pode adicionar, porque aí você vai tirar, o tiro vai sair pela culatra. É pedir realmente, sinceramente, com gentileza. Pedir com gentileza. E explicar também, às vezes você, a mulher, o seu marido deixa, vamos dizer, a toalha que ele acabou de usar do banho, enrolada assim, em cima de alguma coisa, tá? Aí, o que você pode fazer? Você pode explicar para ele que a toalha enrolada assim, vai ficar molhada, não vai secar para o outro dia. Né? E contar a vantagem também para ele, olha, se você deixar a toalha mais esticadinha, amanhã ela vai estar mais sequinha para você. É. Não é porque eu estou irritada que você deixou a toalha enrolada. É para você, é para o seu bem. Né? É. explicar o porquê, mostrar, que é a dica número três, mostrar que há uma maneira melhor. Como, por exemplo, o Alan, ele acabou se dando conta de que a Liliane, a maneira da Liliane era melhor do que a dele. Exatamente. Né? Não foi isso? Foi exatamente. Honestamente, olhando para trás agora, vocês estão casados há quantos anos? Cinco anos. Cinco anos. Estão olhando para trás, cinco anos, e o que você aprendeu hoje com ela, qual era melhor? O seu jeito ou o dela? Eu vi que eu estava errado e ela estava certa. Então, eu tive que me enquadrar a ela. E se dar o braço a torcer, aproveitar. Ela te mostrou uma maneira melhor de viver naquela casa, naquele ambiente, enfim. Então, para você ver a outra pessoa mudar o comportamento, mostre para ela que há uma maneira melhor. O marido gosta da música alta. Então, faz o seguinte, economiza um pouquinho, vai lá e compra os fones de ouvido da melhor qualidade para ele. Aí chega lá, amorzinho, olha só o que eu comprei para você. Olha só. Ponto. Coloque aqui. Bem que não é muito inteligente, né? Porque depois ele fica com problemas de... Não, mas aí... Claro, ele tem que... Ele vai saber disso, mas eu estou dizendo, ela tem que mostrar que há uma maneira melhor. Há algo melhor. Então, as pessoas não mudam porque você critica ou porque você discorda delas. Elas mudam quando elas recebem melhores informações. Quando elas aprendem que há algo melhor do que elas já sabem ou fazem. Então, você tem que ser o professor. Você tem que ensinar a maneira melhor. Mostrar. É o que os vendedores fazem por aí. Os vendedores fazem o seguinte para você, olha. Esse óculos que você está aí, ele te machuca aqui um pouquinho e tal. Eu tenho esse daqui que ele é muito mais confortável. Então, ele te mostra que há uma coisa melhor do que a que você tem. E faz você desejar aquela e jogar fora a que você tem. Sem criticar. Sem criticar. Ele não vai falar para você é burro, hein, de pegar esse óculos, hein. Pô, você também, hein. Pô, tinha outro óculos melhor ali. Ele não vai xingando você. Você nunca vai comprar desse vendedor se você insultar a inteligência da outra pessoa. Então, recapitulando, não impor. Segunda coisa, pedir com gentileza. Terceiro ponto, mostrar que há uma maneira melhor. Quarto ponto, Cristiana. É, bom, eu acho que a pessoa deve elogiar de vez em quando. Porque tem coisas que, no caso, vamos falar da toalha de novo. Tem dias que o marido vai e coloca a toalha no lugar. Então, nesses dias, você deve elogiar. Poxa, você colocou. Dá um biscoitinho. Que legal. Por quê? Porque, às vezes, tem mulher que fala assim, ah, o que adianta botar uma vez e o resto da semana não vai? Quer dizer, ela não dá valor a uma coisinha que ele fez. Às vezes, até ele chega para ela e ela não fala nada. Ele chega aí, você não viu que eu coloquei a toalha direitinho? Aí, ela fala assim, ah, hoje só? O que adianta? Só hoje. Ela perdeu a oportunidade de elogiar o garoto. Eu acho que uma maneira também de ajudar a pessoa, o seu parceiro, eu sou parceira, né? Por exemplo, o Renato também, quando eu faço um exercício, que é uma coisa assim que eu não gosto de fazer, então, ele vai, ai, você fez, estou tão orgulhoso de você. Então, assim, dá vontade de fazer mais, né? Elogiar. Esse daí é a dica que até o adestrador de cachorros ali deu anteriormente. Bom, e quinto ponto é o seguinte, é esclarecer as tarefas e dividi-las de acordo com as expectativas dentro da casa. Muitas coisas acontecem, muitos desses conflitos, dessas fricções dentro da casa acontecem. Por quê? Porque um está esperando do outro que o outro vai fazer e o outro está pensando que não é, é o outro que vai fazer. Então, as expectativas estão desencontradas. Por exemplo, a mulher limpou a casa toda, aí ela espera que o marido vá ler a mente dela e vai lá depois da janta lavar os pratos. Porque ela pensa assim, poxa, ele vai ver que eu limpei a casa toda, limpei a cozinha, agora pelo menos ele vai lavar os pratos. Ela espera que ele lave os pratos. E ele está esperando o quê? Ele está lá na frente da televisão pensando o seguinte, bom, ela está limpando a casa toda, só falta a louça. Daqui a pouquinho ela vai acabar. Ela só falta a louça agora. Quer dizer, a expectativa é diferente. Então, os dois têm que combinar, talvez até fazer uma listinha de tarefas. Olha o seguinte, eu faço. Isso, você faz aquilo. Eu tiro o lixo, tira as roupas da máquina e você passa o aspirador e lava a louça, enfim, dividir as tarefas. Agora, se ele não faz direito como ela, também não pode reclamar, né? Até, aí tem a outra, a outra domesticação, né? Aí, aí... Como é que vocês fazem? Vocês dividem tarefas, algum tipo de... Então, a gente... Nós falamos, né? Quando eu erro, ela fala e eu também peço perdão a ela, sempre a gente procura saber o que que um gosta, o que que o outro não gosta. Até com o tempo, a gente vai aprendendo isso. Hoje, eu sei o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que irrita. Então, eu procuro não fazer. E assim... Quer falar mais baixo agora? Fala. Chega em casa, fecha a porta. Não vai ter vizinhos, assim, perto, né? Vai acordar todo mundo. Agora, ele já chega, já fecha a porta, com cuidado. Às vezes, quando ele esquece, aí ele já... Já se toca, assim, né? Aí eu bati, porque antes era sem perceber. Assim, não percebia o que estava fazendo, né? Hoje em dia, já percebe, já... Pede desculpa. Pede desculpa. E eu também, assim, eu também não... Procuro, assim, não... Quando... Às vezes, quando esquece alguma coisa, eu também procuro não falar. Elogiar quando faz certo, né? A gente vai aprendendo um com o outro. Então, vai aprendendo e vai conversando um com o outro, né? Não ficar emburrado, achando, pô, ele tinha que saber isso, pô, ele tinha que ver isso. Eu não preciso falar isso. E não é por aí. É a conversa, porque às vezes não é tão óbvio. O que é tão claro para você quanto o sol do meio-dia, para ele, ele não está enxergando. Então, conversa. Agora, uma coisa também que ajuda muito os cachorrinhos, é a rotina, né, Renata? E eu acho que também ajuda no relacionamento quando há uma rotina, assim, em casa. Né? Um caso, você falou das pessoas dividirem as tarefas, mas tem também, por exemplo, às vezes, a gente reclama do marido não tirar tempo para ficar, ele chega em casa, está cansado, vai para o sofá. mas a gente também não cria ali um ambiente que ajude a atenção que a gente quer. Então, por exemplo, um jantar, né? Um jantar, você fazer a mesa, colocar o jantar na mesa, vai obrigar o seu marido a sentar com você na mesa. Quer dizer, é uma rotina que hoje muitas pessoas não estão dando valor e também estão deixando de ganhar aquele tempinho de qualidade para o marido. Eu costumo chamar isso de rituais, né? São rituais da família. Toda família tem que ter um ritual. O ritual que eu digo são esses hábitos, essas rotinas, essas coisas costumeiras que alimentam e fortalecem a união. Como, por exemplo, sentar para comer juntos na mesa, televisão desligada e os dois, então, aproveitar ali no momento que estão juntos para conversar, para colocar os assuntos em dia, como é que foi hoje, o que você vai fazer amanhã e tal. Isso é um ritual, uma rotina. Então, vamos combinar que nosso ritual não vai ser comer na frente da televisão sentado no sofá, mas sentar na mesa. Isso é um ritual, uma rotina. Ou quando for dormir, vai dormir junto. Na mesma hora. Se você está muito cansado, então, eu não estou cansado, mas eu vou dormir na hora que você for. quer dizer, essas coisas ajudam ali o casal. Nós vamos agora ajudar um casal no laboratório da Escola do Amor. Vamos dar as dicas para eles que estão passando dificuldade. Ele tem 31 anos, ela, 30. José Carlos e Gabriela, apenas 3 anos juntos, já estão em atrito. O motivo? A falta de tempo para namorar. Uma situação que você fica muito nervosa também é em questão a nossa filha mais velha que acaba tendo algumas atitudes impetuosas em que você fica nervosa com ela. Eu reconheço que às vezes eu fico nervosa sim, mas é pelo fato que você às vezes fala alguma coisa para ela em devida hora e ela acaba ficando triste, aí eu acabo ficando nervosa por causa disso. E também porque você quando está só no serviço você só pensa no serviço. Aí quando chega em casa em vez de conversar comigo falar do que aconteceu não, você já chega vai no computador ou vai assistir você não dá atenção direito para mim. Aí eu acabo ficando nervosa. Olha só, dois pontos que ela já falou. Primeiro ela falou da filha que ele fica nervosa com a filha, briga com a filha e ela acaba ficando nervosa também, fica chateada com ele. Então o que está acontecendo aqui é que os dois não estão na mesma página no que diz respeito à disciplina dos filhos. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, vocês têm que conversar como que vocês vão se unir como uma equipe para disciplinar os filhos. Vocês têm que entrar num acordo porque se a sua filha faz uma coisa que vocês não gostam ou que um de vocês não gosta e aí um vai lá e briga, o outro vai lá e discorda da maneira que o outro brigou, então essa filha vai ficar confusa. Espera aí, com quem que eu ouço? O papai ficou chateado mas a mamãe me defendeu. Espera aí. Então a criança, a própria criança fica confusa. Os dois têm que se unir nesse tema, tem que haver unidade. Eu também vejo outra coisa aí, ele não está dando atenção para ela o suficiente e aquilo ela está também está ficando estressada por aquilo. Então assim, os dois querem uma coisa não tão... Ele chega em casa que é paz mas ela está estressada porque ele não está dando atenção. Ela está faminta de atenção. Então, mas o que acontece, Gabriela? Você diz que o seu marido quando ele está no trabalho ele só quer saber do trabalho. Muito bem, é isso que o homem faz. O homem é excelente no foco, ele foca naquilo que ele está fazendo. Quando ele chega em casa ele quer esquecer o trabalho. O que ele faz? Ele vai procurar uma atividade aparentemente sem nenhum teor de conteúdo prático, conteúdo positivo. Como sentar na frente do computador ficar vendo coisa que não tem nada a ver, ver um futebol, enfim, ele vai querer aliviar o seu estresse. O que você chama de falta de atenção da parte dele na verdade é a maneira que ele está lidando com o estresse. E ela está lidando com o estresse falando, indo para cima dele querendo conversa e tal. É a maneira que a mulher normalmente lida com o estresse. Então os dois tem que saber encontrar no meio aí. Ela tem que saber dar o espaço. Alguém tem que ceder, né, Renato? Encontrar no meio. Ele tem que procurar dar um pouquinho mais de atenção para ela, entender que ele tem que ouvir, a mulher tem que falar. Se a mulher não falar, a cabeça dela explode. Ela vai explodir. Ela tem que falar. E o homem precisa do tempo dele. Então ela tem que tirar um pouquinho a pressão e ele tem que dar um pouquinho mais de atenção para ela. Continuar. vezes os nossos filhos fazem alguma coisa, aí eu não consigo me controlar. Isso é verdade. Eu sei disso e é algo que eu tenho tentado mudar para conseguir te agradar de certa forma. Não é do dia para a noite que eu vou conseguir, mas tenho feito tudo possível para conseguir dar essa atenção. É porque quando a gente estava namorando, a gente estava noivo, a gente tinha um tempo para a gente. Ou agora quando a gente está casado, a gente não sai mais sozinho. Quando sai, é só com os filhos, para passear com os filhos. Você se aumenta em algumas ocasiões que transparecem algo que não aconteceu. Olha só, Gabriela, isso que você acabou de falar, que quando você estava solteiro você saiu e tal, agora que está casado, só sai com os filhos. Isso se chama casamento. Ela não pode esperar que agora que eles têm filhos e são casados, eles vão ser como namorados. Não tem como. De vez em quando, é bom planejar uma coisa só para vocês. Se tem alguém para cuidar dos filhos e vocês podem sair sozinhos, excelente. Mas essas oportunidades vão ser menos. Então você não deve ficar cobrando, querendo voltar lá no tempo de namoro, porque agora é outra coisa. Eu até acho que ela não está cobrando tanto o mesmo tipo de relacionamento que ela tinha antes com ele, de estar junto o tempo todo. Mas pelo menos um pouquinho. Eu acho que a mulher, principalmente depois que vem os filhos, ela fica ainda mais sozinha, porque ela não tem tempo para ficar com os amigos, não tem tempo de ficar, sair de... Sabe? Porque tem os filhos, tem que cuidar dos filhos. Então eu acho que o marido, ele tem que entender, não é que ela quer todo dia, ou até mesmo nem toda semana, mas tem que ter um momento que ele vai dar só para ela. Sem computador, sem telefone, sem um amigo, sem as crianças, só dela. Valorizá-la, fazer uma coisa que ela goste, para que ela não se sinta simplesmente ali a doméstica, ela está dentro de casa, cuidando dos filhos, ir lavando, ir limpando, e chega o marido e não dá nada para ela. Então ela precisa de um pouco de valorização, de atenção. Até esse ciúme que você está falando que ela fica olhando, achando que você está olhando para outras mulheres e tal, isso daí é fruto dessa falta de atenção. Você dá mais atenção para ela, esse ciúme vai acabar. O que já aconteceu comigo também, já aconteceu comigo muito, eu fui extremamente ciumento, não podia ver você conversando com ninguém, com nenhum outro homem, nem se eu soubesse que o celular que tinha no seu aparelho era de outro homem, eu não suportava isso. quando a gente está saindo com nossos filhos também. Você não consegue conversar comigo, você já, qualquer discussão, você já estoura, você é muito nervoso comigo. Aí você fica quieto, não fala nada. Isso que mais... Mas é pelo fato de querer preservar você. De repente, porque se eu for falar alguma coisa, eu vou explodir, vou te tratar mal, e sendo que você não pode ser punida por eu estar nervoso, estressado por causa do serviço, qualquer outra coisa, ou até um motivo particular, o momento que eu esteja passando. Não é justo. Há em vários sentidos que você fica estressado comigo, né? Principalmente quando eu vou te cobrar alguma coisa, falar alguma coisa para você do que está acontecendo. Às vezes, você está fazendo alguma coisa errada, eu falo, não vamos fazer assim, vamos fazer assim, você já fica nervoso, estressado, porque eu estou dando opinião. Eu reconheço que eu sou teimosa, às vezes orgulhosa, mas a cada dia eu estou lutando para mudar isso. Bom, então, só uma coisa final para o José Carlos. José Carlos, você explodir o seu temperamento em cima dela não vai resolver nada. Então, você tem que acalmar, respirar fundo e não deixar o seu temperamento estragar o relacionamento. que você perde até o respeito da sua esposa quando você faz isso. Tá bom? Apliquem as dicas que vocês aprenderam aqui. Eu tenho certeza que vai haver mudança. Voltamos agora depois desse intervalo. Você tranca o carro depois de estacioná-lo, reforça a segurança da sua casa e empresa, paga plano de saúde, mas você tem protegido o seu relacionamento. Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Tudo isso vai desgastando a relação e ameaça até os casais mais unidos. O curso Casamento Blindado, apresentado por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Começa 17 de fevereiro em São Paulo e para todo o Brasil e o mundo pela internet. Cadastre-se pelo site www.casamentoblindado.com Curso Casamento Blindado O seu casamento à prova de divórcio. Ainda há algumas vagas para esse curso. Se você estiver interessado, vá ao site e procure se inscrever o mais rápido possível. As inscrições fecham nos próximos dias. Nós estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui o Alain e a Liliane. Obrigado. Quer alguma coisa a mais? Querem acrescentar? Não, não. Obrigada. Ok. Valeu. Continuem nesse ritmo e vocês vão terminar bem. Tá bom? Muito obrigado. E voltamos amanhã com Jadson e Rose na Escola do Amor. E neste sábado, Minas Gerais, nós estamos chegando aí com a Escola do Amor às 19h, na Olegário Maciel. Tchau, tchau para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.